Eu vou ter revido isso aqui da saga dos por bem, edição o volume 15 né, aqui é uma almohadinha né, acabei de terminar de ler, aqui né, esse comics, então vou fazendo um lugar diferente né, pegar os robóticas aqui tá, então, a conta capa né, vai reunir edições 445 a 447, e edições 26 a 25 tá, peso 40 reais, eu paguei um pouquinho mais barato, paguei acho que foi em 22, aqui tem o One que foi publicado tá, o outro vai ser pro Mark J. Orden e Rochester, e aqui pro Mark Mignola, J. Orden e Kyle Cutter, a primeira história né, vai, vai ser com, vai ser o D. Orden e Dennis Jacker, vai ser uma história dos anos 80, são duas histórias dos anos 80 né, é um novo roteirista, dá valer, uma história com Bernie Arck né, dá valer, sem ler os outros volumes tá, eu não li os outros os outros volumes, é, claro tem algumas referências aos outros volumes, mas tá valer bem, é bem interessante, bem legal essa fase, é, eu também queria tentar esse Brain Arck né, o, aqui é a segunda participação, vai ser a participação da Banshee Bateada, que tem uma participação do Batman, bem interessante né, então, a Banshee Bateada, ela já aparece, então, a gente vai ter essa luta, já até essa história, vai ser, ele vai ter uma lembrança né, vai ser, vai ser, vai ter uma, um roubo né, um armador do Lex Luthor, bem interessante né, ele vai ter um roubo de nada das armadoras do Lex Luthor, então, vão roubar, então, do iPods, é, armadura clássica né, então, a ideia de acho que não é Lex Luthor, vai ser um personagem tal de, aqui é a Furi, bem legal, esse personagem aqui é a Rampage né, bem legal, já tinha visto a animação, nunca, nunca tinha lembrado dela, é a dela, é, vai esse Lex Luthor, aí a, já as duas últimas histórias, seis últimas né, a, é, as últimas histórias vai ser um personagem novo né, não novo, é um personagem meio que novo, meio que o vigilante, bem legal né, que, olha aí o Crack né, vai ser um Luthor, o papel, é, não é o F-Sec, mas é papel sulfite né, então, para essas histórias, é, acho que até que vem bem, eu mesmo vou rodar de lendas né, então, agora que são mais clássicas, a minha é a última história, eu acho que é a última história, eu acho que é, eu acho que é, é a última história mesmo, que é uma luta com o Burnett aqui, o Superman, que vai ser o, o Lex Luthor, ele vai, tá dizendo né, o Lex Luthor, o Burnett aqui, esse, né, tá, de volta né, o Superman vai ter meio contorno mental, bem interessante tá, a história, é uma história bem legal, tá meio, um pouquinho confuso, mas é bem legal, eu gostei bastante, acabei de terminar de ler, a história, né, vai terminar aqui ó, são bastante número de páginas tá, então, eu achei ele bem legal disso, são 150 páginas, são pelo, aqui né, acaba, não tem nenhuma extra, então, essa essa saga já acabou, mas eu retorno acho que o ano que vem né, que eu soube, tá, foi até o 22, acho que no meu 22, 22, 24 né, é M-Mestal né, vi o M-Mestal né, vi o M-Mestal, é a mensal, vi o M-Mestal, então é isso, eu, eu quero começar a começar a do Batman e também da Marvel, em breve, vou te queir dos X-Men, e da Demolidor, e da Liga da Justiça, em breve, e dos Vingas 2, é, é, do Vingas 2, que eu vou conseguir mesmo, porque tá bem bate na Amazon, bem bate na Amazon, e da Liga, eu vou te queir também, volume 1, na Liga tem alguns que eu não vou pegar, que eu já tenho capa 2, então, é, como o último volume que é a Terra 2, e a Torre de Babel, que eu já tenho da Ingolmos, então é isso, tchau.